E no caso do Corinthians também, como a gente já falou aqui outras vezes, não é só gastar menos, é gastar melhor. E isso a gente não sabe se o Corinthians está fazendo, né, Renan? Notícia sua e do Bruno Andrade, que o time segue no mercado, pode trazer o atacante Pedro Henrique, do Internacional, de 33 anos, por cerca de 1 milhão de dólares, é isso mesmo? 4,95 milhões de reais? É, sempre... Essa conta é aproximadamente, sempre dá um pouquinho mais, a conta que a gente faz ali é 1 milhão e 200, por aí, traz um pouquinho mais, né? Mas porque também o que eu soube ontem, a gente acabou publicando, é que é mais ou menos o mesmo valor que foi que o Internacional investiu quando trouxe o Pedro Henrique, né? Então, ele tem mais um ano de contrato, ele teria mais um ano de contrato com o Internacional, esse ano de contrato até 24, final de 24, vem para o Corinthians, mais um ano até o fim de 25, então seriam... Vamos contar duas temporadas aí que ele assinaria com o Corinthians. Já está fechado, está pelos exames médicos, inclusive ele já é aguardado aqui em São Paulo até o final da semana, inclusive a gente já... Já fiquei sabendo que ele está vendo até casa para morar aqui em São Paulo, já é uma situação que está muito bem encaminhada, é um jogador que chega para fazer ali lado de campo, um jogador que já teve até, inclusive, na mira de São Paulo, já estava para sair mesmo do Internacional, perdendo espaço, o Internacional contratando jogadores como Borré, por exemplo, Alário, já tinha o Ener Valência, então estava sem espaço mesmo o Pedro Henrique, teve um papo de Cruzeiro, teve um papo de Vasco, mas o Corinthians foi mesmo ali bem na surdina ali e a negociação foi avançando ao longo do dia e ontem no final da tarde a gente trouxe aí com exclusividade em primeira mão aqui no All Sport essa negociação já sacramentada, então o Pedro Henrique é um jogador que vai ajudar o Corinthians, eu vi assim, pelo menos no termômetro da rede social, a torcida do Corinthians assim, bem dividida, uns falando, ah, um bom reforço, um jogador que vai ajudar, outros torcendo o nariz, mas é aquela velha história, né, PVC? É o tapete verde que vai falar, o jogador entra, faz gol, se doa em campo, dá carrinho, aquela coisa toda, ganha a torcida, pronto, não tem jeito. É engraçado, né? O tipo é engraçado no Brasil. A gente, as pessoas acham, desconfiam de um jogador que viram jogar e acreditam num jogador que não viram jogar, a grande aposta da torcida do Corinthians é o coronado, ok, tomara que dê certo. E o Pedro Henrique, que a gente viu jogando bom futebol no internacional, embora não tenha sido titular no ano passado, é um jogador que foi titular um bom tempo, foi importante um bom tempo, eu acho um bom reforço. Não é para ser titular absoluto, mas ele reforça. Tem um detalhe dessa negociação, Hernan, que é por isso que fica essa conta de um milhão, um milhão e duzentos. Ah, no internacional a frase que eu ouvi, que é muito boa, é a seguinte. No Corinthians vão achar que é muito e no internacional vão achar que é pouco. Melhor a gente não falar sobre quanto é. Mas tem um detalhe que é importante, que compõe esse dinheiro a mais que o Hernan está dizendo. O Corinthians, a gente acabou de falar das dívidas enormes do Corinthians, mas o internacional deve dinheiro para o Corinthians. O internacional deve dinheiro da venda do Moisés, lateral esquerdo, que foi na gestão André Sanches, e deve dinheiro da chegada do goleiro Ivan, no começo desse ano. Então, o dinheiro do Ivan e do Moisés vai ser abatido do que o Corinthians vai pagar para o internacional para, agora sim, a quitação. O internacional vai fazer a quitação da dívida com o Corinthians. Embora o Corinthians não faça a quitação com a caixa, o Inter faz a quitação com o Corinthians do que deve do Moisés e do que deve do Ivan. Pelo menos alguém está pagando as dívidas. Eu não estou pagando as minhas ainda, quem sabe, no final do ano. Mas vai chegar o boleto. Vai chegar, né? Está bem que a minha irmã mora longe, que aí o boleto demora um pouco mais para chegar. E o Wesley indo para o Corinthians, indo do Cruzeiro para o Inter? Notícia sua também, de primeira, hein? É, essa é uma negociação que até tem a ver com a saída também do Pedro Henrique, né? Porque é um jogador que vai fazer também o lado de campo. O Wesley é um jogador que ainda o Cruzeiro tem uma dívida com o Palmeiras. Uma dívida de... Aí também é aquela conta que a gente estava fazendo, né? Para arredondar 2 milhões de euros, que é a dívida do Cruzeiro com o Palmeiras. Quando o Palmeiras vendeu para o Cruzeiro, 3 milhões de euros. E aí, nesse período que ele ficou no Cruzeiro, o Cruzeiro pagou cerca de 1 milhão para o Palmeiras. E aí o negócio para o Cruzeiro acabou ficando bom, o Wesley teve bons momentos, até depois teve uma queda de rendimento. E aí o Cruzeiro decidiu fazer negócio com o Internacional. E aí o Cruzeiro vai render alguma grana? Não, não vai vender e fazer negócio e lucrar. O que acabou ficando bom para o Cruzeiro é que transfere a dívida que tem com o Palmeiras para o Internacional. Então esses 2 milhões, quase 2 milhões que tem de restante de dívida, o Internacional assume com o Palmeiras. E aí o Cruzeiro fala, muito obrigado pelos serviços prestados aqui com o Internacional, com o Cruzeiro, boa sorte no Internacional. E é isso que vai acontecer. Agora o que está faltando para ele assinar o contrato, fazer os exames médicos, é só o ok lá do Palmeiras, aquela coisa de trocar minuta de contrato, que é o contrato agora que vai ser feito da dívida do Internacional para o Palmeiras e o contato entre os clubes. É só isso, é o sinal verde do Palmeiras para que ele possa viajar para o Rio Grande do Sul e assinar o contrato. Mas o negócio já está fechado, está tudo já no 100% do Cruzeiro com o Internacional. É uma aposta, é um recomeço para o Wesley, que é um jogador promissor, que apareceu muito bem. Ele sai do Vitória na base, ele vai para a academia de futebol na base, através do João Paulo Sampaio. Aí ele surge no Palmeiras muito bem, faz bons jogos e aí é vendido para o Cruzeiro. No Cruzeiro tem altos e baixos, agora mais uma chance no Internacional. É um jogador jovem ainda, que tem toda uma carreira pela frente. Você não vê o Palmeiras na Pilonasmo? É quase isso, eu pensei na hora, viu, PVC? E tinha alguém falando aqui também, que você falou, vamos ver no tapete verde do Corinthians. Alguém falou, vai, pode. Learn football and speak English. Falou que 236 likes é número de Série D. É mesmo, hein, gente? Já melhorou um pouquinho, mas pode ficar ainda melhor. Capitão Luf também está falando que os números de likes estão muito baixos. O Gui Verde, 1914, falou que no PVC você não tem contato com a diretoria do Palmeiras para trazer alguém para falar sobre a situação financeira, como o diretor financeiro do Corinthians veio e foi super legal. Você já está tentando, não é, PVC? Estamos tentando. Não é muito fácil. Imagina, mas estamos tentando. Nós não gostamos de falar. O Palmeiras está falando em silêncio. Chama a Leila para ver se ela fala também sobre os números. Não, é melhor você chamar. É melhor você chamar a Leila. Vou tentar. Crazy Moments, que está sempre aqui com a gente. Pergunta se vai ter bronca no Samir hoje. KKK, não, mas só porque ele não vem hoje. Senão teríamos. E o Ney Bolfante falando, cadê a musa do carnaval da UOL? Não sou eu, gente. Eu sou, no máximo, a musa da maternidade esse ano. E olhe lá. E mais ou menos, hein? Mas temos Igor Sequeira ainda, antes da gente terminar o programa de hoje, para falar da final da Libertadores em Buenos Aires. Muito bom dia, Igor. Quais informações de bastidores? Qual estádio vai ser? Pois é. Bom dia. Boa tarde já, né? Chegando a melhor hora do dia, hora do almoço. Boa tarde, Domi. Boa tarde, PVC Andrezinho Hernan. Amigos, vocês que estão aqui acompanhando com a gente. Essa é a questão. Qual estádio que vai ser a final da Copa Libertadores 2024? Comembol divulgou parcialmente a informação que o torcedor anseia completamente. Disse e anunciou, junto com a AFA, que Buenos Aires, como se esperava, vai ser o palco da final da Libertadores desse ano. E deixou para depois a questão do estádio. E aí a gente conta um pouquinho no UOL hoje. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no programa de primeira hoje. Por que a estratégia da Comembol foi essa? Conversei com algumas pessoas, tem alguns elementos aí, alguns elementos contratuais, tem um pouquinho de suspense também, tem algumas estratégias ainda que precisam ser alinhadas e também um quê de precaução. Por que precaução? Digamos que tenha uma... A Libertadores se desenrole de uma maneira em que times que não encheriam, cujas torcidas não encheriam o novo Monumental, que cabe 83 mil pessoas, digamos que esses times não se classifiquem para a final da Libertadores. Então a Comembol teria mais um tempinho aí para fazer algum tipo de manobra ou reorganização. Há exemplo do que aconteceu na final da Sul-Americana do ano passado, quando ela tirou a final do Centenário lá em Montevidéu e jogou para o estádio lá em Porta del Leste, também no Uruguai. Então a Comembol segura um pouquinho para caminhar algumas coisas em relação a contratos, porque ela ficou um pouco exposta quando anunciou Maracanã, Rio de Janeiro, a gente sabe, relembrando um pouco, que houve algumas discordâncias na reta final sobre questões de camarote, algumas coisas de conversas com o governo do Estado do Rio, que estava encabeçando essa discussão. E também um pouco a administração do Maracanã atual dividida entre Flamengo e Fluminense. Então a Comembol segura o anúncio do estádio para definir um pouquinho mais adiante, pensando quem vem, quem vai avançar, e numa edição de Libertadores que não tem o Boca Juniors, mas tem o River Plate e outros times argentinos. Mas se fosse pensar numa rivalidade aí entre Bomboneira, Monumental, faria mais sentido para os argentinos que isso fosse, que a final fosse mesmo no Monumental, imaginando um cenário que o River vá longe, mesmo que não chegue a final, mas enfim, por ser o principal time argentino na competição dessa temporada. Então, Comembol segurando aí algumas definições, o conselho realizado essa semana sacramentou essa questão das sedes, ontem a Comembol anunciou várias sedes de torneios de categorias de base, femininos, e também definiu que vai ter um aumento aí, como acontece todo ano, das premiações, um total de 312 milhões de dólares serão distribuídos nas competições de clubes, da competição sul-americana de clubes, da Comembol, organizadas aqui. E como a gente sabe, tradicionalmente já acontece, a maior fatia desse dinheiro vai justamente para a Libertadores, que é o principal chamariz, a coqueluche, o principal produto da Comembol em termos de competições de clubes, e o outro pedaço vai para a sul-americana, e um pouquinho menos, bem pouquinho menos, vai para a Recopa, que inclusive daqui a algumas semanas está chegando aí, Fluminense e LDU. Deixa eu dar uma história aqui, o Igor pode discordar de mim, discordar, não, complementar, enfim, dizer que tem outro problema. O ano passado a expectativa toda era que fosse no Monumental, porque o Monumental, no ano passado, passou a ser o maior estádio da América do Sul. Então, quando começou a Libertadores, toda a expectativa é que seria no estádio mais monumental do River Plate, e aí veio a notícia do Maracanã. E o Maracanã veio na esteira de uma visita do Edinaldo Rodrigues ao Alejandro Domingues, em que a CBF pediu, solicitou, o direito de sediar as duas competições sul-americanas, tanto a Libertadores quanto a Copa Sul-Americana. E a Comebol respondeu, olha, eu não posso te dar os dois, mas eu posso retribuir o que você fez no período da pandemia, quando se colocou à disposição de organizar no Maracanã, sem torcida, a final da Libertadores de 2020, e a Copa América de 2021. O Brasil se colocou à disposição e realizou os dois eventos. Como retribuição, a final vai ser no Maracanã. E o Maracanã ganhou a briga com o Monumental no ano passado, assim, embora não fosse uma briga explícita, mas os bastidores diziam assim, muita gente imaginava que ia ser no Monumental. Bom, no final do ano, houve aquele dilema, que era da liberação do Maracanã por causa do jogo Flamengo-Bragantino. A Comebol liberou por mais um dia para que acontecesse Flamengo e Vasco no Maracanã, e o Flamengo, administrador do Maracanã, queria realizar Flamengo e Bragantino. E aí foi quando o Reginaldo voltou à Assumpção, entrou na sala do Alejandro Domingues e o diálogo que eu conheço, e assim, nem vem me falar dessa história do Maracanã, o Alejandro disse para o Reginaldo, nem vem me falar de Maracanã, porque a gente combinou, a gente combinou, não tem no contrato, não tem no papel, não está em assinatura, a gente combinou que a final ia para o Maracanã diante das regras de 14 dias de liberação. Nem venha me falar isso. Então houve ali no final do ano, não um litígio, mas um ruído de comunicação por causa da tentativa da CBF liberar o Maracanã por mais uma semana. Bom, não é isso que tira do Brasil a final do Libertadores, que não dá para ter a final do Libertadores todo ano no Brasil, foi 2020 no Brasil, foi 2023 no Brasil. A lógica desse momento é fazer no maior estádio da América do Sul, que é o Monumental de Nunes. Agora o Monumental de Nunes não é mais o Maracanã. Agora, claro, diante de tudo que o Igor citou, pode ser que no final do ano, se a final da Libertadores for Bragantino e Aurora, aí você leva para o campo do Tigre, no interior da Argentina. A chance de dar Bragantino e Aurora, não é, PVC? Vamos combinar, mas o receio é o clarão, porque aquele jogo Bragantino e Atlético Paranaense pegou muito mal na Comebol. Então, assim, aquela imagem aérea com o estádio totalmente vazio, uma final de competição, ingresso caro, aquilo gerou um desconforto muito, mas muito grande dentro da Comebol e que fez com que a Comebol tivesse esse cuidado, né? E agora, sem o Boca Juniors na Libertadores, ficou muito mais fácil, mas muito mais confortável você eleger ali a Argentina e principalmente para você ter ali o Monumental de Luiz na manga. Se chegar o River Plate na final, então, pô, aí é tranquilo, aí é certeza mais do que absoluta, mais do que absoluta. É mais certo do que terminar aqui o de primeiro e tomar um cafezinho, entendeu? Ou almoçar. Então, assim, é certeza absoluta. Só que, assim, claro que se for o Arsenal, se for... Nem estou chutando aqui o Arsenal, tá? O Racing, enfim. Você vai repensar, mas é uma questão, assim, que também se tem um cuidado, não sei se o Igor ouviu isso, a questão do gramado. O Maracanã ficou parado e o gramado foi uma preocupação. E na Argentina não existe essa preocupação do gramado, porque na Argentina se cuida do gramado e até existe a figura, existe um endeusamento da figura do canteiro, que é o cara que cuida do gramado no futebol argentino. Então, a Comebol também fica tranquila em relação ao estado do gramado. A gente vê estádios até um pouco mais decadentes, mas a gente vê tapetes. A gente vê gramados muito bem cuidados. Então, a Comebol também fica tranquila em relação à final ser na Argentina, porque os gramados por lá são muito bem cuidados. tem um contexto, André, amigos, que envolve o quanto também a parte política está alinhada entre a AFA e a Comebol ultimamente. A Argentina tem sido a melhor representante sul-americana nas competições para fora do continente, eu digo em seleções, campeão do mundo. Então, isso eleva o nosso amigo TicTap, que é o presidente da AFA, a um status muito alto. A gente reparar na transmissão... Está voando, né? É, a própria transmissão do pré-olímpico, quem estava na cabine ao lado da Alejandro não era o Edinaldo, não era ninguém mais da CBF, era o TicTap. Então, ele está muito presente, muito participante e está com moral. Então, faz um pouco de lógica a escolha da Argentina, porque a Argentina não tinha entrado ainda naquele rodízio da final única. Já tinha sido em 2019 para frente esse sistema implantado e aí nunca que Buenos Aires entrou no rodeio desse... na rotatividade aí dessa... da final única. Entrou na Sul-Americana e estava faltando ainda que a capital argentina recebesse a final da Libertadores. Então, calhou de acontecer, A Argentina é campeã do mundo, esse contexto todo que a gente estava comentando e aí o caminho mais natural, até também pelo desinteresse porque o Brasil comandou o jogo no ano passado, enfim, caiu em Buenos Aires e favas contadas, a gente já estava esperando essa decisão da Comembol desde o ano passado e também tem outro elemento que remete a Guayaquil, que é a dificuldade logística que foi acompanhar a final Flamengo-Atleta Paranaense lá, enfim, viagens e tal. Então, a Comembol também ficou, entre aspas, vacinada em relação a isso, de procurar sempre cidades com facilidade, com estrutura para transporte, logística, etc., para acomodar esse jogo da final da Libertadores. Boa, Igor, muito obrigada pelas informações, qualquer novidade sobre esse assunto, você volta aqui no de primeira, por favor. PVC André, obrigada, mais um de primeira para a conta, obrigada a você que acompanhou a gente até o finalzinho, que deixou o like, que mandou mensagem, muitas mensagens legais hoje, obrigada mesmo. Amanhã estamos de volta, vamos ver quem venceu o nosso bolão aqui, hein, PVC André, né? Amanhã eu vou trazer bastante bastidor do Morumbi que hoje à noite eu vou estar lá, hein? Muito bom, boa transmissão, então até amanhã, gente, beijos, hein, 11 horas da manhã, não atraso.